A gente reclama muito aqui no Brasil que os planos não se refletem na gestão. Os planos ficam no papel, etc. De um lado, e de outro lado, o Poder Público faz obras que não estão em plano nenhum. Para resolver isso, não é só uma questão política ou gerencial. Também é uma questão jurídica. E que passa pela tipificação dos planos. Que é, antes de você fazer o plano, você discutir o que é o plano. Quer dizer, que é isso que a gente não tem no Brasil e que esses países que têm códigos de urbanismo têm muito bem definido. Tem um escalonamento. Você sabe quais são os planos. Para cada plano, você tem um método de elaboração. Quem tem que ser consultado, etc. Que tipo de consulta pública tem que ser feita. Você tem definido quais são os estudos preparatórios. Quais são as cartas, quais são os mapas, as plantas. Inclusive, com normalização. Então, você sabe cada cor o que significa. Você sabe cada símbolo o que significa. Você sabe qual é a escala do mapa. Então, é toda uma questão metodológica que já foi resolvida anteriormente. Você tem na legislação qual é o conteúdo do plano. Bem definido. Então, seja uma renovação urbana, seja um túnel, uma ponte, qualquer obra. Qualquer intervenção no Cidade, você sabe exatamente qual é o plano que tem que ser elaborado para viabilizar aquela intervenção. Quer dizer, alguma coisa que estabiliza as expectativas também da sociedade e do mercado. Quer dizer, o mercado sabe que ele pode investir, que não vai ser pego de surpresa com alguma coisa que possa atrapalhar os negócios. E a sociedade também sabe que ela pode viver e não vai ser pego de surpresa com alguma obra inesperada. Inclusive, as desapropriações. Ninguém vai ser pego de surpresa que, de repente, foi desapropriado o seu imóvel. Quer dizer, vai se saber com grande antecedência que existe uma intenção que pode levar à desapropriação de determinados imóveis. Aqui no Brasil, a gente fica sabendo a obra na hora que ela está sendo executada. É chocante isso.